MÚSICA 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 Amém. 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 Foi o que você fez durante, mas de 30 anos, e fiz o mundo, e não faz parte, porque eles estão em paz. So, aliás, eles estão expediados. Então, o mundo está em paz, e não precisa se fazer com todas as coisas, então, depois de 30 anos, o que é que aconteceu? Os dias estão em conta delas? Obrigado, o próximo dia, eu já conseguimos dizer, Em vez de que cada dia, é uma vez mais feliz. Primeiro, ative o tempo. Em r gaspando. Em rosa. 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 Aí a planta de abansolou, Como o que ele faz, ele faz o que ele faz o que ele faz o que ele faz. Por isso, ele faz uma coisa que a gente faz uma coisa para fazer um o que a gente faz, nós fazemos um o que ela faz, o que ela faz, ele faz, ele faz. Então, ela faz um trabalho muito importante para todos nós. Nós estamos fazendo o trabalho do nosso próprio trabalho. Mas os outros sejam muito bem. Todos os movimentos são diferentes. Deixem-se o trabalho do nosso próprio trabalho. Depois de fazer o trabalho do nosso trabalho, Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Nós também temos muito trabalho porque talvez não tenha lido e não tenha medo, mas não tenir o dinheiro. Por que vamos proverendo o trabalho, nós vamos fazer algo. Sim, as pessoas são um trabalho. Sim, a gente vai fazer algo e sobrados. Então, a novidade não tem certeza. Não precisa dizer isso. A verdadeiridade se dá para pra pedir que o problema durante 30 anos a gente faz 30 anos, tem que dar 30 anos em carreira. Se inscreva no canal, há 30 anos em carreira. 을 tror a normalcconde Hurricane Nelly's son Wheeler, ну,una uma vez, uma vez para chegar a 36 anos na noite. Mas estão Nobodymann Tschwe checkpoint, elas entraram em quando ela fica sleepingочной roupa Nelly's Nabal. Eles Elanjanjo Pemão Gla bredo a 35 anos nunca. Omeno a todos disponibilidade. O que? O que essa ferramenta é incomod piping, mas para a religião, não霸lela, Edição e ROZ, A cara que toma agua дома, é um barra vazio criminal, que são fazermos à이라는ção. um é um 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 E aí, vamos ao passo a passo, Lembrando jumeiro, agora, o investimento em falta de reduction,oughro e crimes, mas o problema tem no corpo estava no caso de rambadur. Eles não esparam deslendendo, mas o policial foi desfile. Mas o trabalho de deslendimento, o trabalho de deslendimento, na lateralização dos grupos devemos se tornar o resto do local. Agora eles estão fora do lado. Da forma a gente temos que interromper o lado. Quer dizer, o que significa interromper o lado? E o como é interromper o lado? Agora é um piloto de marco. Para manter a marco etapa e nesta impara a Nepal o Nepal. Nesta repara Nepal está no hangar? Nesta na parte acontece. Para entrar na parte é o que está na parte de lutar? O marxismo é o que é? O weathering a way of a state. Sim, sim. O que é que é que é? Que é o que é? É que é que é que é o mundo que tem. Nós temos que iria. Nós, 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 nós não temos que ir para nós. Eu volto a partir para lá. Quando eu, eu estava escondendo, depois de estar escondendo, e eu, agora eu a escondendo, isto é que eu estava escondendo. Depois de estar escondendo. Então, esse é um homem, Então, fica com vida maior de todos os pais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. o que te convém é? Onde há é que tem? Onde há país? Onde há país? Onde há país? Por onde há? Então, pela整a da pressão a Nepal até hoje em dia, quando ocorre nas suas imagens, com as pessoas em fostas que estão sendo nesperadas, fica com a terra. O país precisa saber, o que tem que, o que está a gente deve saber. Por isso aí, o que está falando? Mas então, tem como a Nepal. Por isso, você precisa pensar que o meu trabalho é que o seu trabalho É uma questão não tem? E aí 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 E aí